Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou Que me perdoe Se eu insisto neste tema Mas não sei fazer poemas ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradismo dos meus versos Vai te encontrar os intelectos Que não usa o coração Como expressão Você abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Tchau 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 Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou, abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou Que me perdoe Se eu insisto Neste tema Mas não sei fazer Poema ou canção Que fale de outra coisa Que não seja o amor Se o quadradinho for com os meus versos Vai de encontro aos intelectos E não usa o coração como expressão Você abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou, abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou Abusou Mas não faz mal É tão normal Ter desamor É tão cafona Sofredor Que eu já nem sei Se é minha início Ou carmonice O meu amor Se quadradinho for com os meus versos Vai de encontro Vai de encontro aos intelectos Abusou 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 Você abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou Tirou partido de mim Abusou Você abusou, abusou Tirou partido de mim Abusou Com você